E aí meus homens jogadores, trago para vocês o teste do Double Win, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com o like, lembrando vocês, fixado nos comentários, conta close do canal e telegram do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí 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 O que é isso? Meijos! Meijos! Revenge inside me! No! Horny toads! Não está pronta! No! Poder! No! Poder! 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 To do your classic spin attack, shake the Wii Remote. Spinning is a great attack, and also a way to quickly collect mojo. Nice one, Crash! That power-up will double the amount of mojo you collect for a short time, so hurry up and break stuff! There's a lot of mojo in there, and there will be a lot of mojo in there. To do a spin jump and get some real height, shake the Wii Remote, and then press the A button. Ha-ha! Yoo! Tchau.